Menino de 4 anos doa medula óssea para salvar os irmãos gêmeos. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. De tempos em tempos, surgem na internet relatos emocionantes que nos fazem acreditar num mundo melhor. Michael é um garotinho de apenas 4 anos que salvará a vida dos irmãos gêmeos de 4 meses. Robin Poulna e seu marido vivem nos Estados Unidos e já tinham dois filhos quando descobriram que seriam papais novamente. Para a surpresa do casal, ela esperava gêmeos. Os bebês Santino e Giovanni nasceram prematuros e precisaram ficar no hospital. Depois de uma bateria de exames, descobriram que os gêmeos sofriam da doença granulomatosa crônica, que afeta o sistema imunológico, tornando-os incapazes de lutar contra certas infecções. O filho mais velho, Dominique, tinha nascido com a mesma doença. Com um ano de idade, ele se curou graças a um transplante de medula óssea. E foi assim que a família identificou que deveria fazer o transplante também para os bebês. E depois de feitos os exames, Michael poderia ser o doador. Os pais explicaram o processo ao filho e perguntaram se ele aceitaria doar, mesmo que precisasse tomar uma grande injeção. Ele perguntou se isso salvaria a vida de seus irmãos. Seus pais disseram que sim, e a resposta foi, então vou fazer isso. O pequeno Michael, de apenas 4 anos, se prepara para doar a medula para os irmãos gêmeos. Hoje, Michael passa por uma série de exames e no hospital oferece o braço para que as enfermeiras tirem seu sangue. Os bebês passam por tratamento de quimioterapia e o transplante seria realizado daqui a um mês no Hospital Infantil da Filadélfia. A mãe revela estar assustada e nervosa por seus três meninos, mas vê força em seu olhar, e sabe que tudo vai ficar bem. E você, o que achou da atitude desse garoto de 4 anos? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho.